O secretário estadual de infraestrutura, Gustavo Coelho, veio a Mossoró para acompanhar o andamento das obras na Escola Eliseu Viana, do Hospital Tarcísio Maia e também nas rodovias da região. Cumprindo a agenda em Mossoró, Gustavo Coelho acompanhou de perto a evolução das obras que o governo do Estado está realizando em Mossoró e região. O secretário detalhou em que fase está a obra da Escola Estadual Eliseu Viana e quais os serviços de melhorias o local está recebendo. A ampliação do seu refeitório, construção de uma nova área de nutrição e dietética, correção das infiltrações, correção da sua cobertura, substituição de muitas áreas de cobertura, mas também teremos uma nova quadra, uma nova quadra coberta, que deixaremos em condições, inclusive, para futuramente ela possa ser convertida em um ginásio. Além das obras no Eliseu Viana, o secretário também destacou o andamento nas obras de reforma no Hospital Regional Tarcísio Maia. Lá estão sendo trabalhadas a área de abastecimento de fármacos, a área de nutrição, a área de refeitório, a área de lavanderias e muito em breve iniciaremos as áreas correspondentes ao setor de pediatria. Inclusive, uma parte desse setor já encontra-se em funcionamento no Hospital da Mulher, Parteira Maria Correia. Outras obras que receberam a atenção e presença do representante do governo do Estado foram as estruturas rodoviárias RN117, RN015 e a rodovia Deon Cainga. Hoje estamos, nessa visita, pude constatar que estamos já finalizando toda a parte de reciclagem, de reforço de estrutura de alguns pontos, restauração dos trechos críticos e agora iniciou-se a pavimentação em tratamento superficial duplo para que a gente possa fazer toda essa extensão de aproximadamente 18 quilômetros, onde estão sendo investidos 4,5 milhões de reais. Na RN015, ultrapassa 40 milhões de reais de investimento e na RN117, ultrapassa 29 milhões de reais. Então, uma boa quantitativa de recursos que estão devolvendo aí segurança e trafegabilidade a essas rodovias que certamente estavam precisando muito dessas intervenções. Então, vamos lá.